Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal Artes Ira Fazendo Artes, e hoje nós temos aqui um passo a passo que é muito fácil de ser feito, e você vai dizer assim, mas eu já sei fazer esse lacinho, eu sei que você sabe, todo mundo sabe, mas tem uma técnica que vai facilitar muito o seu trabalho, tá bom? E eu vou ensinar aqui nesse vídeo, e vocês podem fazer o kit aqui, o pedido é o kit, né, pra recém-nascido, com cinco lacinhos, com três lacinhos, pode fazer o parzinho no bico de pato, pode fazer, variar com bordadinho, ou somente colocar o acabamento aqui final com a fita, simples. Então, assim, é só a ideia que eu tô trazendo pra vocês, é a técnica de o que você pode estar facilitando aí, pra agilizar também o seu trabalho, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, segue aí o nosso tutorial, e eu já logo de início já peço o quê? Dê o seu like, tá bom? A gente se vê aí, sempre aqui no canal, e obrigado a todos que estão contribuindo pro crescimento dele. Segue o nosso, então, passo a passo, com essa dica imperdível, artesira fazendo artes pra você. Bem, gente, pra facilitar pra vocês fazerem esse laço, esse lacinho, né, ou gravatinha duplo, ou gravatinha triplo, ou apenas um só, né, um gravatinha, o que facilita muito é esse material aqui, tá? O que que é isso, gente? Isso aqui é aquele pente pra cabelo cacheado, tá? Eu comprei numa perfumaria, eu tenho aqui até a embalagem que eu comprei, ó. Eu paguei R$10,30, isso foi em São Paulo, tá? R$10,30. É pra aqueles cabelos cacheados, mas também usava-se muito. Eu lembro da minha infância, meus irmãos tinham, pra fazer o Black Power no cabelo, cabelo bem crespo, então, eles usavam bastante. Eu fiz vários aqui, olha, tô fazendo, na verdade, só pra vocês verem que quando vocês podem tá unindo com a fita dupla, dupla face, ou com durex, com uma fita pra poder juntar, ó, tá vendo, ó? Juntei, ficou bem legal, bem direitinho, ó. E eu fiz aqui vários tamanhos, né? Dá pra você fazer vários tamanhos de lacinhos, ó, tem esse, tem que fazer um menorzinho, dá pra fazer um médio, dá pra fazer aqui um maior, cadê um grande que eu fiz? Ó, esse aqui ainda é maior ainda, inclusive até com a fita número 12, ó, eu fiz esse aqui bem grande, tá? Tá em fase ainda de acabamento, tá? Eu só alinhavei todos, ó, e eu tô ainda fazendo, e eu vim trazer pra vocês a ideia, mas a ideia não é minha, não, tá? Do pente não é minha, não. O que eu quero mostrar pra vocês é essa ideia legal aqui, ó, de vocês estarem numerando. Pega uma, uma, um papel, um adesivo, e numerem, olha, do 1, que é o ganchinho, né, do 1 até o 12, e depois daqui, ó, do 1 até o 12. Isso vai facilitar muito na hora que você for enfiar a fita entre esses ganchinhos, pra você não se perder, não tem que ficar toda hora contando. 1, 2, 3, aí tem que enfiar no terceiro, tem que enfiar no quinto, não, tá? Você já vai, vai te ajudar bastante pra você fazer a sua produção. Essa ideia de numeração, eu tirei de um outro pente que eu já tinha há muito tempo aqui em casa, que é esse pente aqui, pra também fazer, pra fazer artes, que é da Art Skilling, tá? É aquelas artes em papel, em tirinhas de papel. Então, eu tenho esse pente aqui já há bastante tempo, e ele é numerado, ó. Eu comprei no AliExpress, tá? Ele é numerado, aí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou pegar essa ideia desse pente, e eu vou colocar pra esse outro duplo aqui. E deu super certo, olha, gente. Você pode fazer tanto de lado de cá, também quanto do lado de lá, tá? Tanto na frente, quanto no verso, numerar. Só colei aqui o papel, ó, tá? Então, essa é a ideia principal de vocês estarem fazendo com mais facilidade, tá? O seu lacinho. Então, vamos pro lacinho? Esse aqui, se vocês quiserem, eu posso deixar na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem, fala aí, olha, Iracy, deixa pra mim na descrição do vídeo, que eu posso deixar. É bem baratinho isso aqui, eu paguei, acho que foi um... Ai, agora eu não lembro, mas eu acho que na época foi uns dois dólares, ou menos que dois dólares, ou no máximo três dólares, tá? No máximo, acho que foi um dólar e pouco, viu, na época? Eu vou dar uma olhadinha depois, tá? Então, vamos fazer, ó, vou fazer aqui, vou fazer um branquinho pra mostrar pra vocês, tá? Se vocês forem fazer uma linha de produção, ou seja, fazer vários laços iguais ao mesmo tempo, você corta toda já o tamanho da fita que você vai precisar. Se não, você pode, do rolo mesmo, você pode estar fazendo o seu lacinho. Então, pra ficar nesse tamanhozinho aqui, ó, que ele tem no total, é... Mais ou menos sete centímetros, tá? Esse aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha linha, minha fita aqui por baixo, aqui tá o meio, né? Ó, aqui por baixo. Porque aqui depois a gente vai alinhavar. Eu venho, trago no cinco. Ó, tá vendo como é bom você numerar? Trago no cinco. Vou entrar de volta aqui também no cinco do lado de cá. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou, agora eu vou entrar no seis. Ó, entrei no seis e vou sair no seis de novo, ó. Passando o ganchinho, prendi ali no seis. Vou pra cá. Vou entrar no seis. Ó. E vou sair também no ganchinho depois do seis, ó. Tá vendo, ó? Prendi. É muito fácil isso aqui, gente, ó. Pronto, trouxe pra cá. Agora, eu vou alinhavar, ó. Bem aqui no meio, vou enfiar a minha linha, tá? Como eu disse pra vocês, vocês podem estar... Não precisa cortar. Se você for fazer um ou outro lacinho, você pode fazer diretamente do rolo, tá? Não precisa de cortar agora, não. Mas, se for ser em produção, aí você já mede aqui qual tamanho você vai precisar e já corta. Só que meça direitinho pra você não cortar muitas fitas e depois ficar pequeno. Senão, não vai caber aqui, tá? Aí, você pode medir e já cortar todas as suas fitas se você for fazer bastante lacinhos, tá? Então, vamos lá. Um. Você vai seguir a linha... Como é fita de gorgorão, você sabe direitinho a linha que você tem que seguir, né? Ó. Ó, você enfiou aqui, então, você vai seguir na linha de onde você enfiou ali. Dois. Três. Depois desse terceiro, se você quiser, você já pode tirar do ganchinho, tá? Já pode tirar ali. E a gente vai continuar... Dando os alinhavos. Ó. Quatro. Cinco. Tô fazendo rapidinho, tá? Mas a ideia principal, vocês já entenderam. Seis. O que é que eu vou fazer aqui atrás, ó? Agora, sim, que eu posso cortar. Como eu vou fazer só esse branco, então, eu vou cortar aqui mesmo do rolo, ó. Cortei. E selei, tá? Ó, cortei, selei. Agora, eu venho... E vou puxar, segurando assim, ó. Já vou montando os gominhos do laço, ó. Feito isso, vou dar uma... Duas... Três voltinhas. E vou fazer o arremate, ó. Vou entrar aqui. Opa. Vou voltar com a minha linha. É o lacinho gravatinha, né? Mas, ainda assim, eu sei que tem muitos amigas aí, amigos que estão iniciando. E é sempre bom a gente olhar e ver direitinho também. Mesmo que seja um lacinho simples, né? Mas, ainda assim, cada artesã faz o seu jeitinho. Aí, você vai pegando de um, de outro. E logo, logo, você também vai encontrar o seu jeito de fazer. Tá, ó. Cortei. Tá pronto o lacinho, gente. Ó, que coisa mais fofa. Lindo, né? Ó o alinhavo. Vamos colocar na faixinha? Eu vou usar a meia dessa marca, tá? Olha. Meia de seda aqui, branca. Eu vou cortar aqui na faixa de uns... É... Minha mesa é uma própria régua. Então, eu vou cortar aqui na faixa de uns... Treze centímetros, doze centímetros. Ó, tá vendo, ó? Cortar treze centímetros. Quinze, quatorze centímetros. Até quinze centímetros você pode cortar, tá? Ó, tá aqui. Vou abrir, ó. A gente vai agora enrolar aqui a meia. Eu faço isso, ó. Eu coloco na minha mão assim, aberta, ó. Pera aí, ó. Distribuo aqui na minha mão, tá vendo, ó? Puxo um pouquinho e faço isso, ó. Enrolo. Tá vendo que um lado tá enrolando mais que o outro? Depois, eu venho, pego aqui, viro, troco de posição e... Vou enrolando. Ó, já tô enrolando, ó. Feito isso, eu desdobro. Dou uma puxadinha assim, ó. Pronto, tá feita aqui a meia enrolada. Vou passar uma gota aqui. Ui, passei até muito. Ó, abro assim, puxo minha meia de seda e colo. Aqui na lateral ou lá no meio. Espero secar. Vou fazer o acabamento, né? A fitinha número dois é a de dez milímetros, nove milímetros, até onze milímetros é a fita número dois. Passar um pouquinho de cola aqui. Ó, vou colocar aqui na lateral primeiro, tá? Geralmente, eu faço assim. Aí, agora, eu venho e não vou passar cola aqui, tá? Na meia de seda. Não precisa, por isso que eu colo aqui na lateral, exatamente pra evitar de passar cola aqui, tá? Porque depois, no final, eu vou fazer o acabamento embaixo também. Aí, muita cola quente ali, pode ser que depois fique um pouco grosseiro. Ó, puxar bem aqui, pra não ficar enrolgado, né? Passa só mais uma gotinha de cola aqui. E vou dar mais uma voltinha, ó. E aqui atrás, eu vou terminar. Passei a cola e finaliza. E olha só, que facinho. Ficou uma graça. Esse lacinho é um lacinho muito pedido pelas mamães, pra fazer parzinho também, olha. E colocar no bico de pato. Então, tá assim, ó. Lacinho simples, gravatinha, né? Duplo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vocês podem tá fazendo aí a combinação, até mesmo com fita estampada, né? Ó, coloca em cima a fita estampada, ó. E a parte de baixo, a fita lisa. Eu ainda não finalizei, só pra mostrar pra vocês. Como eu tô com a caixinha aqui, ó, com bastante opções, né? De várias cores. Olha, aqui, por exemplo, eu fiz, ó. Com a lurex em cima, embaixo, eu fiz o gravatinha dessa, com a cor dourada. E aí, é a variação aí, vocês aqui fazem, tá bom? Você pode tá oferecendo pra sua cliente o kit, né? Olha, pode fazer uns com bordado, ou então, às vezes, no simples, assim, o acabamento. Com cinco, com três. Vou colocar esse aqui, pra mostrar pra vocês, ó. Vou colocar só pra vocês verem. Olha, aqui, temos com três. Vou colocar o roxinho aqui embaixo. Aqui, ó. Tá? Então, esse foi o nosso passo a passo. Muito fácil, muito simples. Com a ideia aqui, de fazer a numeração nesse pente aqui, pra Black Power. Na verdade, é pente pra cachos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Tchau.